Haja o que houver Há sempre um homem para uma mulher E há de sempre haver Para esquecer um falso amor E uma vontade de morrer Seja como for Há de vencer o grande amor Que há de ser no coração Como um perdão Para quem chorou Haja o que houver Há sempre um homem para uma mulher E há de sempre haver Para esquecer um falso amor E uma vontade de morrer Seja como for Há de vencer o grande amor Que há de ser no coração Como um perdão Para quem chorou Há de vencer o grande amor Há de vencer o grande amor Que há de ser no coração